Nesse preciso momento, torna-se desnecessário, irrepetível, em vicio o erro de um Deus, observando o caminho é como um poema. Depois de percorrido até ao fim, torna-se outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Até chegar aqui, a este lugar onde acabo, e parto com uma única certeza, a de que não poderei continuar em frente. Por isso, parto. Paro por uns instantes e olho para trás. Não para fugir, mas apenas para contemplar, uma última vez, as ruínas, os problemas, as portas que escolhi. Agora só ombro, sem carne, sem sombra, só esqueleto, cimento, nuvem, noite e silêncio seco. Morto. São pedaços de sol morto com vários nomes que trago comigo. Cabelos e pele. Pessoas inteiras, que não consegui recuperar da condição mágica e cruel do sonho, por mais que as sobrasse. Há uma linha lenta, sempre agrada, sempre certa, incerta, Para onde quer que eu vir, o caminho é o poema. É uma linha lenta, sempre certa, sempre certa, incerta, 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 incerta. Ainda não existe. E por isso no bolso trago apenas a moeda de Heisenberg com o saldo da minha vida. De um lado crédito, do outro dívida. Uma linha lenta. Sempre rete. Sempre certa e certa. Para o que quer que se vire. É uma linha lenta. Sempre rete. Sempre certa e certa. Uma linha lenta. Sempre rete. Sempre certa e certa. De um lado crédito, do outro dívida. Só sabrei. Quanto pagar. Obrigado. Muito obrigado. É este o caminho. Bom, conseguimos.